As pessoas estão me preocupadas com a minha vida, porque não tem que fazer o que eu vou mostrar, não é? A minha vida vai mostrar, tem que ir para! Ei, lá, 2, 3, surpresa! E não vou mais agar em isso, não é? Olá, todos, eu sou a Pampus e Matai Arizal! Olá, todos, eu sou a Pampus e Matai Arizal! Olá, todos, eu sou a Pampus e Matai Arizal! Olá, todos, eu sou a Pampus e Matai Arizal! E agora estamos aqui no Pampus e Matai Arizal! Para ser uma presente de Mãe Heidi Nakahira! Na celebrada dela na sua 50ª e dia. E antes de mim, ela vem para ela, as mamãs Cina, Matai Arizal é do USA! Então, tira lá, meus amigos, que eu venci a apo? E uma uma espécie pra vocês, algumas regalinas de Mãe de Mãe, e vocês estão aqui no capítulo, Olha, aqui é o pão dehängos de coco, eu tenho um papo de manhã, e eu tira a pizza, um salão, uta que eu fiz na casada, e eu fiz o Jolivi, e eu tenho um aparelho aqui também, e a minha faz... é Väção de dia, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Mama, I love you Mama Happy Happy Birthdays po sa inyo Mark Heidi, ayan, more, more, more blessings And birthdays kumam po sa inyo And good health always Ayan, ano po bang wish ni Mark Heidi Ngayon, birthday niya More birthdays and good Saan na matapos itong Pantene May mga anak, salamat po sa inyong surprise birthday gift Masayang, masaya Salamat Yes, dalaga na mamahit na Kung malayo po ang inyong mga anak And nag-airforce po sila para maiparanggap sa inyo Kung gaano po nila kayo pamit at pamahal So, successful po ba nanay? Ang mga surprise nila sa inyo Yes, masaya, masaya si Mark Heidi So, ayan, mga Sheena Nabahatig ko na po ang inyong gifts and words of love Dito lang po sa inyong ina, bakal na ina At channel dito na po yung sa gifts to everyone Maraming maraming salamat po sa tiwala At support na ibigin niyo po sa amin Kaya muli, ako po si Kimo Inong love, magbasa guys And gifts to everyone Maraming salamat po si Kimo Bye Mama, I can't Mama, I love Mama, I love Mama, my friend You're my friend You're my friend I'm gonna love You're my friend Legenda Adriana Zanotto